NERCERY RHYMES O dentista mandou George abrir mais Ele pega o espelho para analisar Você comeu doces demais, comeu doces demais Comeu doces demais, abra mais George está indo ao dentista, diga ah George está indo ao dentista, diga ah George está indo ao dentista, indo ao dentista, indo ao dentista, diga ah O dentista manda a Peppa abrir mais Ele pega o espelho para analisar Era só um dente mole, só um dente mole Só um dente mole, abra mais Papai está indo ao dentista, diga ah Papai está indo ao dentista, diga ah Você comeu doces demais, comeu doces demais Comeu doces demais, ha 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 Escove, 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 o dente escove todo dia Escove até ficar limpinho e cuspa água na pia Escove e use em círculos dois minutos por dia Depois escove, 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 a boca vai ficar limpinha Põe a pasta na escova, vamos à limpeza Escove em cima, escove embaixo até ficar beleza Assim nós escovamos os dentes todo dia Escove uma, duas, três, escovamos outra vez Levanto de manhã pra escovar os dentes hoje Escovo até ficar limpinho pra começar o dia Escove, escove, escove bem Escove até limpar Agora os dentes estão limpos Vou comemorar Põe a pasta na escova, vamos à limpeza Escove em cima, escove embaixo até ficar beleza Assim nós escovamos os dentes todo dia Escove uma, duas, três, escovamos outra vez É quase hora de dormir Precisam escovar Escove em cima, escove embaixo sem se apressar A falta do dente diz pra todo dia repetir Agora os dentes estão limpos É hora de dormir Boa noite! Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos E um ano novo também Um Natal generoso e também maravilhoso Um Feliz Natal a todos E um ano novo também Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos E um ano novo também Um Natal generoso e também maravilhoso Um Feliz Natal a todos E um ano novo também Um Natal generoso e também maravilhoso Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos E um ano novo também Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos E um ano novo também Hoje é véspera de Natal, tem alguém chamando Será que é o Papai Noel ou foi só um sonho? É o Papai trazendo a nossa árvore de Natal Vamos todos ajudar, será que ela vai passar? Hoje é véspera de Natal, tem alguém chamando Será que é o Papai Noel ou foi só um sonho? É minha grande amiga se zumbando de trenó Vem aqui brincar na neve, juntos é sempre melhor Hoje é véspera de Natal, tem alguém chamando Será que é o Papai Noel ou foi só um sonho? Cantorinhas natalinas e as estrelas cristalinas Vamos todos cantar juntos pra animar a noite de Natal Hoje é véspera de Natal, tem alguém chamando Será que é o Papai Noel ou foi só um sonho? A vovó e a vovó estão chegando para celebrar Como visco de Natal, um beijo para alegrar Hoje é véspera de Natal, tem alguém chamando Será que é o Papai Noel ou foi só um sonho? Agora é o Papai Noel ou foi só um sonho? Sou um vampirinho com dentes assim Sou um vampirinho com dentes assim Minha fantasia é meu truque Quando está escuro, eles aparecem Venha comigo e não vão morrer Sou um morceguinho com asas assim Essa travessura cabe em meus peces Quando vou à noite, ninguém me vê Venha por favor, me põe comigo Eu sou um fantasma que faz bem Minha fantasia é o meu truque Estou escondido no meu cobertor Pronto para doces e travessuras Sou um héter verde no espaço Sou um héter verde no espaço-nave Minha fantasia é o meu truque Quando está escuro, minha nave brilha Venha comigo e vamos lá Sou uma bruxinha que faz feitiços Minha fantasia é o meu truque Posso transformá-lo em um gatinho Cuidado quando vi o meu chapéu Sou um héter verde no espaço-nave Sou um monstro um fome Do que faz mal? Minha fantasia é o meu truque Se forem corajosos, sigam-me É hora da festa do dia das bruxas Mamãe, papai E trouxe flores pra vocês Trabalham tanto Sempre muito a fazer É bom ajudar os outros Até os irmãozinhos Seja gentil Com todo o mundo É lindo de se ver Olá, mãe Como você está? Não se preocupe É o tempo a gente brincar Você tem muitos amigos Todos estão contigo Se ficar mal É só falar e nós vamos te ajudar Edmond, Edmond Por que está jururum? Não consigo calçar o meu sapato Quando as coisas não dão certo Eu sei que é muito chato Respire fundo e fique calmo É incrível o que pode fazer Opa, pepa Brinquedos pra dividir Ordem toda O que está sentado ali É bom brincar com os amigos Amigos são tão divertidos Então faça o bem O bebido que tem De carinho sempre que puder A mamãe e o papai são demais Sempre nos alimentam um pouco mais Ensine a fazer comida assim Cozinhando bem feliz A mamãe e o papai A mamãe e o papai amam ajudar Nos levam à escola para estudar O carro do papai vamos lavar E a mamãe sabe consertar A mamãe e o papai A mamãe e o papai são geniais Veja só as contas que ele faz A mamãe trabalha em casa sem parar O papai chega em casa e vem brincar A mamãe e o papai A mamãe e o papai não tem iguais Sempre lava as roupas bem demais As roupas não demoram para lavar Agora é hora de secar A mamãe e o papai são gentis Não importa a bagunça que eu fiz Sempre assim a limpar Posso tentar Posso limpar o que eu alcançar A mamãe e o papai consertam tudo São os maiores heróis do mundo Eles consertam tudo um pouco mais Eles são sensacionais É assim que aprendemos a brincar A brincar, a brincar É assim que aprendemos a brincar Seguros no parquinho É assim que aprendemos a brincar A brincar, a brincar É assim que aprendemos a brincar Seguros no parquinho Balance, balance, segure Firme, segure, firme, segure Firme, balance, balance, segure Firme, seguros no parquinho Balance, balance, mas não muito alto Não muito alto, não muito alto Balance, balance, mas não muito alto Seguros no parquinho Escorregando com os pés primeiros Pés primeiros, pés primeiros Escorregando com os pés primeiros Seguros no parquinho Um por vez escorregando Escorregando, escorregando Um por vez escorregando Seguros no parquinho Sobe e desce um de cada lado Um de cada lado Um de cada lado Sobe e desce um de cada lado Seguros no parquinho Sobe e desce com cuidado Com cuidado, com cuidado Sobe e desce com cuidado Seguros no parquinho Gira, gira, mas não muito rápido Não muito rápido, não muito rápido Gira, gira, mas não muito rápido Seguros no parquinho Gira, gira até parar Até parar, até parar Gira, gira até parar Seguros no parquinho O ânus amarelo passa pela floresta Pela floresta, pela floresta O ânus amarelo passa pela floresta Aqui vamos nós As crianças vão fazendo Quá, 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 quá Quá, 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 quá As crianças vão fazendo Quá, 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 quá Aqui vamos nós As rodas do ânus ficam presas da mamãe Presas da mamãe Presas da mamãe As rodas do ânus ficam presas da mamãe Vamos nós Mamães e papais então vão empurrar Vão empurrar, vão empurrar Mamães e papais então vão empurrar Aqui vamos nós Senhora coelha então diz onde estamos Onde estamos, onde estamos Senhora coelha então diz onde estamos Aqui vamos nós Todo mundo no ânus Justo aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Todo mundo no ânus Justo aqui vamos nós Assim na ladeira O ânus amarelo passa pela cidade Pela cidade, pela cidade O ânus amarelo passa pela cidade E vamos nós As pessoas do ânus vão às compras Vão às compras, vão às compras As pessoas do ânus vão às compras Onde é tudo? O ânus amarelo passa pela cidade Volta pra casa, volta pra casa Volta pra casa O ânus amarelo passa pela cidade Volta pra casa, aqui vamos nós Ah, quando eu crescer Eu quero ser assim Um policial com viaduro Informe e chapéu Com as sirenhas ou piscando No meu rádio posso falar E dizer as carros parem Pois a mamãe quer passar Ah, quando eu crescer Um médico eu quero ser Vou dirigir a molância Se o George se machucar Onde vou, levo minha bolsa Pra ajudar todos que precisam Vou cuidar dos amigos e da família Da cabeça aos pés Ah, quando eu crescer Sabe o que vou querer ser Um bombeiro que gireja o caminho E sempre sobe em árvores E quando alguém precisar O meu sino sempre vou tocar Vou usar minha escada Pois brinquedos também posso resgatar Ah, quando eu crescer O que será que vou fazer? Posso pilotar um helicóptero E acrobácia e esvazer Eu vou voar de alto Depois eu vou descer Não passei na cidade da Batacã Voando pra lá e pra cá Ah, quando eu crescer Sabe o que vou querer ser Como vou faltando Seu caminhão é isso O dinheiro pra mim Vou dirigir na neve E falar com os meus amigos E se acolarem eu vou Ajudá-los que eles possam seguir A mamãe e o papai são demais Sempre nos alimentam um pouco mais Ensine a fazer comida assim Cozinhando bem feliz A mamãe e o papai amam ajudar Nos levam à escola para estudar O carro do papai vamos lavar E a mamãe sabe consertar A mamãe e o papai são geniais Veja só as contas que ele faz A mamãe trabalha em casa sem parar O papai chega em casa e vem brincar A mamãe e o papai não tem iguais Sempre lava as roupas bem demais As roupas não demoram para lavar Agora é hora de secar A mamãe e o papai são gentis Não importa a bagunça que eu fiz E assim me a limpar posso tentar Posso limpar o que eu alcançar A mamãe e o papai consertam tudo São os maiores heróis do mundo Eles consertam tudo um pouco mais Eles são sensacionais A neve está caindo Cobrindo todo o chão Vamos juntar a neve e fazer um boneco Junte a neve toda até ter um bolão Fazendo um boneco até ficar grandão Fazendo o nosso boneco O vovô veio brincar Trouxe muitas coisas para ajudar A cabeça e os braços e os botões de carpão É um amigo de neve e a cenoura é o narigão O boneco está quase pronto O boneco está quase pronto A Suzy acabou de chegar O que vamos fazer? O que vamos fazer? Nós vamos brincar Vamos ao boneco O boneco O boneco Não deixe desmanchado Não deixe desmanchar O boneco O boneco já está pronto Pronto para brincar Tançando juntos É isso que dizemos Eu sou um boneco Bobo e esse gorro Me cai bem Balanço as mãos assim E sei dançar também Hora de ir dormir Chegou o fim do dia E com ele o cansaço Não é hora de brincar Vá para a cama Vá para a cama dormir Com o seu travesseiro É melhor descansar O ano novo vai dizer Qual história você quer Algo doce e leve Confortável até o final Beijo dia e noite Vá para a cama dormir Com o seu travesseiro É melhor descansar O amanhã vai vencer O silêncio O silêncio e os rios Vejo a lua e estrelas Meus olhinhos vão fechar É hora de sonhar Vá para a cama dormir Com o seu travesseiro É melhor descansar O amanhã vai vencer Acabamos de chegar na praia O melhor lugar Mamãe podemos ir nadar Eu não posso esperar Vamos ajeitando as toalhas Na areia Coloca o protetor solar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Pronto de hoje Sente aqui Pegue o balde a pá A areia fica muito quente Na sombra eu vou ficar Bota na parte de cima Muito devagar Cuidado quando for tirar Para não desmanchar Splash, splash Lá vou ver nadar Com a minha boia Eu olho as nuvens Lá no céu Parecem tanta coisa Vejo um sol ali no mar Será um tubar Fiquem calmos É papai Que é muito brincalhão Vamos todos lá no fundo No submarino O que será que vai estar lá Do outro lado do vidro Minha nossa O que é aquilo No fundo do mar Vejam que olhar gentil Sorrindo a nadar Vamos todos Já chegou A hora de lanchar Cuidado com a garbota Esperta Senão eu vou gritar Olhem, olhem Lá vem ela Voando até aqui Lá vem o meu sorvete Lá vem o da mamãe Papai dedo, papai dedo Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Papai dedo, papai dedo O que você faz? Manta, origina, natal É isso que eu faço Mamãe dedo, mamãe dedo Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo O que você faz? Eu embrulho os presentes É isso que eu faço Jô de dedo, Jô de dedo Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Jô de dedo, Jô de dedo O que você faz? Eu penduro as meias É isso que eu faço Vovodedo, vovodedo Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Vovodedo, vovodedo O que você faz? Eu cozinho a nossa ceia É isso que eu faço Vovodedo, vovodedo Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Vovodedo, vovodedo O que você faz? Eu coloco os pisca-piscas É isso que eu faço Mal meu dedo, mal meu dedo Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Mal meu dedo, mal meu dedo O que você faz? Eu prego todos os presentes Vovodedo, vovodedo Mademigas, ela tinha um castelo Ia, ia, iô O castelo tinha teias Ia, ia, iô Uma teia aqui, outra teia ali Teia aqui, teia ali Teias em todo lugar Mademigas, ela tinha um castelo Ia, ia, iô Mademigas, ela tinha um castelo Ia, ia, iô O castelo tinha vampiros Ia, ia, iô Vampirão aqui, vampirinho ali Bem aqui, bem ali Vampiros em todo lugar Mademigas, ela tinha um castelo Ia, ia, iô Bademigas, ela tinha um castelo Ia, ia, iô No castelo tinha lobisomem Ia, ia, iô Lobisomem aqui, lobisomem ali Lobo aqui, lobo ali Lobos em todo lugar Mademigas, ela tinha um castelo Ia, ia, iô Mademigas, ela tinha um castelo Ia, ia, iô O castelo tinha fantasminhas Ia, ia, iô Fantasmo aqui, fantasminha ali Fantasmo aqui, fantasmo Fantasmo aqui, fantasmo Você em todo lugar Mademigas, ela tinha um castelo Ia, ia, iô Mademigas, ela tinha um castelo Ia, ia, iô No castelo tinha zumbis Ia, ia, iô Um zumbi aqui, um zumbi ali Zumbi aqui, zumbi ali Zumbi em todo lugar Mademigas, ela tinha um castelo Ia, ia, iô O que tem nessa barriga? Um bebê, um bebê Ele está crescendo, ele está chupando Cuide bem Muito bem Sente aqui Descanse as pernas É melhor Relaxar Misturas esquisitas Sempre bem-humorada Como posso ajudar? Sejam bem-vindos, bebês Pequeninos, eles são Por que estão chorando? Por que estão nos contando? Estão bem Que fedor Que fedor Balance eles Suavemente Sono bom Que sono bom Eles são fofinhos Como eles se chamam Agora é hora De lima Eu estou ouvindo um zumbido Eu estou ouvindo um zumbido De onde está vindo o zumbido? É uma mosquinha esperta Veja a Georgia flor amarela Ah não, sua bagunceira Vá pra lá, não estrague ela Mamãe, nos ajude Eu estou ouvindo um zumbido Eu estou ouvindo um zumbido De onde está vindo o zumbido? É uma mosquinha esperta A Georgia está no seu braço Não se mexa, veja o que eu faço Não chore e fique muito calmo Mamãe, nos ajude Eu estou ouvindo um zumbido Eu estou ouvindo um zumbido De onde está vindo o zumbido? É uma mosquinha esperta Papai está no seu pezinho Agora está no seu focinho Ela fugiu do seu espelho Mamãe, nos ajude Eu estou ouvindo um zumbido Eu estou ouvindo um zumbido De onde está vindo um zumbido? É uma mosquinha esperta Ai não, ela está na massa Xuxu, saia da casa Deixem a janela fechada Mamãe sempre ajuda Eu estou ouvindo um zumbido Eu estou ouvindo um zumbido De onde está vindo o zumbido? É uma mosquinha esperta Vem chamar, voando a lei Venham, vamos assistir É hora de se despedir É uma mosquinha feliz A maioria, a melhor A maioria, a melhor A mamãe big A família inteira A mamãe big 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 Ela é forte e corajosa A mamãe big Ela é forte e corajosa A mamãe big Ela atira de arco e flecha E a mira dela é certa Ela é forte e corajosa A mamãe big Ela é esperta e prestativa A mamãe big Ela é esperta e prestativa A mamãe big Se esforça toda vez Me ajudou com a nota 10 Ela é esperta e prestativa A mamãe big Ela é doce e paciente A mamãe big Ela é doce e paciente A mamãe big Mesmo bem sujos de lama Ela ainda diz que ama Ela é doce e paciente A mamãe big Ela é incrível e divertida A mamãe big Ela é incrível e divertida A mamãe big Sabe andar de patinete Ela ama lançar confete Ela é incrível e divertida A mamãe big O que é aquilo lá no céu Cenouras, cenouras Cinco coelhas logo ali Estão comendo tudo Legumes no espaço Indo salvar o dia Cenourinhas, atenção Nós estamos de saída Quem poderá nos ajudar Quem poderá nos ajudar O super batata Ele pode nos salvar Com o grande hash brown Legumes no espaço Indo salvar o dia Cenourinhas, atenção Já estamos de saída Nós voamos pelo céu Como super heróis Com as capas Vamos alto Até depois da lua Legumes no espaço Indo salvar o dia Cenourinhas, atenção Já estamos de saída Para o espaço Para o espaço Viajar No foguete No universo voar Nós somos Brocolis Legumes no espaço Indo salvar o dia Cenourinhas, atenção Já estamos de saída Nós trovamos Nosso filme Somos Astros De Hollywood Até Marte O universo Foi salvo Legumes no espaço Indo salvar o dia Cenourinhas, atenção Já estamos de saída Cinco piratas Na cama O capitão Mandou Vão rolando Vão rolando Então Todos rolarão Neles Caiu Quatro piratas Na cama O capitão Mandou Vão rolando Vão rolando Então Todos rolaram E um deles Caiu Três piratas Na cama E o capitão Mandou Vão rolando Vão rolando Então Todos rolaram E um deles Caiu Dois piratas Na cama O capitão Mandou Vão rolando Vão rolando Então Todos rolaram E um deles Caiu Um pirata Na cama E o capitão Andou Vão rolando Vão rolando O capitão Rolou E também Caiu Cinco piratas Na cama E o capitão Mandou Vão rolando Vão rolando Então Todos rolaram E todos Caiu Pinheirinhos Que alegria Tralalalá Lalalalá Sinos Tocam Noite e Dia Tralalalá Lalalalá É Natal Que vem Chegando Tralalalá Vamos Pois Cantar Orlando Tralalalá Lalalalá Todos Juntos Escutemos Tralalalá Lalalalá Velhos Sinos Recordemos Tralalalá Lalalalá Pois Assim Vamos Contentes Tralalalá Lalalalá Traz Papai Noel Presentes Tralalalá Lalalalá Pinheirinhos Que alegria Tralalalá Lalalalá Lalalalá Sinos Tocam Noite e Dia Tralalalá Lalalalá Todos Juntos Vem Cantando Tralalalá Lalalalá Lalalalá Papai Noel Presenteando Tralalalá Tralalalá Mais um ano Vai-se embora Tralalalá Lalalalá Outro Chega Sim Demora Tralalalá Lalalalá Tudo é festa E brincadeira Tralalalá Lalalalá Lalalalá Viva a noite Noite e dia Tralalalá Lalalalá É Natal que vem chegando Tralalalá Lalalalá Vamos pois cantar Olando Tralalalá Lalalalá Desenhe na abóbora E faça um sorriso Tente fazê-la parecer surpreso Mais engraçado Desenhe na abóbora Olhos arregalados Coloque o nariz Coloque o chapéu E faça uma surpresa Corte a sua abóbora E tire o recheio Pegue o recheio E faça uma torta Vai ser muito bom Corte a sua abóbora Siga o seu desenho Vai devagar nas bordas E vai ficar tudo bem Cozinha a sua abóbora Vai ficar gostoso Coloque açúcar, manteiga e sal Para ficar perfeito Cozinha a sua abóbora E coloque canela Coloque a torta no forno Experimente ela Acenda a sua abóbora Coloque uma bela Não se assuste Faça uma graça E uma travessura Acenda a sua abóbora Para iluminar a noite Faça careta E use a lanterna Escura melhor com luz Aquilo é uma abóbora Flutuando no ar Deve ser alguma magia Como foi parar lá Vejamos essa abóbora Temos um vencedor Vamos festejar Cantar e dançar Feliz dia das bruxas Se tiver poça de lama Vou pular Se tiver poça de lama Vou pular Com os pés bem protegidos Muitos pulos divertidos Se tiver poça de lama Vou pular Se tiver poça de lama Vou pular Se tiver poça de lama Vou pular Se chover o dia inteiro Ou se o sol chegar primeiro Se tiver poça de lama Vou pular Se tiver poça de lama Vou pular Se tiver poça de lama Vou pular Levo sempre um guarda-chuva Levo até cartaz de chuva Se tiver poça de lama Vou pular Se tiver poça de lama Vou pular Se tiver poça de lama Vou pular Vou bater os pés no chão E eu vou balançar as mãos Se tiver poça de lama Vou pular Se tiver poça de lama Vou pular Se tiver poça de lama Vou pular Vou brincar com meus amigos Se chover o dia inteiro Não ligo Se tiver poça de lama Vou pular Mamãe, machuquei a perna Escorreguei na lama lá fora Ai, me ajude, é muita dor Sare meu dodói, por favor Peppa, não precisa chorar Segue as lágriminhas já Um beijo e um curativo vão te ajudar Seu dodói, mamãe vai sarar Mamãe, machuquei a cabeça Eu caí e bati ela na cama Ai, me ajude, é muita dor Sare meu dodói, por favor Pequeno George, não precisa chorar Segue as lágriminhas já Um beijo e um curativo vão te ajudar Seu dodói, mamãe vai sarar Mamãe, machuquei o meu dedo Bati com o martelo e está doendo Ai, me ajude, é muita dor Sare meu dodói, por favor Papai Pig, não fique triste Vamos cuidar para não piorar Com um abraço e um curativo Seu dodói vai logo sarar Peppa George, machuquei o braço Peppa George, machuquei o braço Hoje vamos visitar Londres Hoje vamos visitar Londres Hoje vamos visitar Londres Para ver a rainha Em um trem indo pra Londres Indo pra Londres Indo pra Londres Em um trem indo pra Londres Para ver a rainha Já estamos no palácio de Buckingham Palácio de Buckingham Palácio de Buckingham Já estamos no palácio de Buckingham Para ver a rainha Olá, senhor, onde está a rainha? Onde está a rainha? Onde está a rainha? Com licença, senhor Onde está a rainha? Ah, ali está ela Andando num grande ônibus vermelho Ônibus vermelho, ônibus vermelho Andando num grande ônibus vermelho Com a rainha Sobrevoando a ponte da corrente Ponte da torre Voando sobre a ponte da torre Com a rainha Dançando na Trafalgar Square Trafalgar Square, Trafalgar Square Dançando na Trafalgar Square Com a rainha Upsi, pequeno Jordi Brincando na festa e um dó dói Já passou, não precisa chorar E mamãe, abraça e acalma Upsi, pequeno Richard O balão estourou e um dó dói Dóem os ouvidos, não vamos chorar Eu tenho o melhor pra te dar Zuzi, pequeno Zuzi, pequeno Zuzi Fazendo uma ponte e um dó dói Tropeçou e caiu e a ponte ruiu Um band-deite e um beijo Um band-deite e um beijo pra vocês Saúde, pequeno Edmund Depois de comer ficou dó dói Comeu demais Vigou passando mal Sem mais velanho Sem mais velanho pra você Saúde, pequeno Jordi O bolo chegou e um dó dói No nosso cabelo e em todo lugar Que festa incrível pra você Quantos animais vamos conseguir Ver hoje nesse Peppa Pig Safari Vamos todos juntos no band-deacampar Para o meio da selva Há algo pendurado lá, macacos em todo lugar Eles rodam por aí Chegou um papagaio Para conversar São tantas cores lindas Quantos animais vamos conseguir Ver hoje nesse Peppa Pig Safari A senhora Badger A nos esperar o que ela tem Para mostrar Vejam só esses pintinhos Como são pequeninos São fofinhos e amam comer grãos Que barulho é esse No meio do feno É um porquinho da Índia Quantos animais vamos conseguir Ver hoje nesse Peppa Pig Safari O que tem no casco Ele apareceu É o nosso amigo Jabuti Ele ama comer alface Tem muitos anos de idade Veja como anda devagar Ouvir o mergulho São os três pinguins Como eu amo Vê-los andando Quantos animais vamos conseguir Ver hoje nesse Peppa Pig Safari Vamos todos ver o que acontece a noite Dentro da Estufa Tropical O que é que ela não tem Uma bola cheia de espins É o Senhor Ouraço Olhe nossa volta Clareando a noite É a luz dos vagalões Vem nenenzinho Vem nenenzinho Aprenda a contar Conte os dedos Olha que vou lhe ensinar Agora que já aprendeu Mostre ao seu amigo Você já vai pegar o jeito Vamos repetindo Ei nenenzinho Aprenda a girar É só erguer os braços Depois rodopiar Agora que já aprendeu Mostre ao seu amigo Você já vai pegar o jeito Vamos repetindo Ei nenenzinho Vamos bater palma Uma mão na outra Sem perder a calma Agora que já aprendeu Mostre ao seu amigo Você já vai pegar o jeito Vamos repetindo Ei nenenzinho Aprenda a caminhar Um pé após o outro Sem desequilibrar Agora que já aprendeu Mostre ao seu amigo Você já vai pegar o jeito Vamos repetindo Ei nenenzinho Ei nenenzinho A bola está aqui Jogue lá no alto E não deixe cair Agora que já aprendeu Mostre ao seu amigo Você já vai pegar o jeito Vamos repetindo Upsi, pequeno Georgie Brincando na festa E um dodói Já passou Não precisa chorar E mamãe Abre se a calma Upsi, pequeno Richard O balão estourou E um dodói Dói os ouvidos Não vamos chorar Eu tenho o melhor Pra te dar Zuzu, pequena Zaza Fazendo uma ponte E um dodói Tropeçou e caiu E a ponte ruiu Um band-aid E um beijo Pra vocês Upsi, todos aqui Dançando juntinhos E um dodói Girando, girando Todos tropeçamos Muita diversão Para todos Luz Upsi Pequeno Edmund Depois de comer Ficou todo Comeu demais Ficou passando mal Sem mais gelanha Pra você Saúde Jordi, pequeno Jordi, o bolo chegou e andou doi No nosso cabelo e em todo lugar, que festa incrível pra você Eu sou Peppa Pig e eu amo Rhymes